Bangkok é a cidade base para quem quer conhecer a Tailândia. De lá saem voos para outras cidades, ilhas e até os países vizinhos como Camboja. A maioria dos viajantes que desembarcam em Bangkok ficam pelo menos 3 dias na cidade para conhecer alguns pontos interessantes. E eu posso te dizer que vale a pena conhecer a capital da Tailândia. O Parque Lumpini é aquele parque que fica no centro da cidade, com vista para os prédios altos e até o metrô que passa por cima do viaduto. Muita área verde, muitas árvores, um ambiente muito gostoso se você quiser sair um pouquinho da loucura que é Bangkok. A Snake Farm é outro atrativo bem interessante em Bangkok. Ele é equivalente ao Butantan no Brasil, onde os funcionários mostram as diversas espécies de cobras. e no final você ainda pode colocar uma delas no seu pescoço. Mas não se preocupe, ela não é venenosa e nem perigosa. O tempo inteiro você tem um funcionário do seu lado cuidando da sua segurança. Também é um museu muito interessante, com informações mais detalhadas sobre os tipos e as espécies, com peles de cobra, osso de cobra, fala muito sobre os venenos, coisas que são importantes de você saber também caso um dia encontre alguma. Toda a cidade tem uma Chinatown. Bangkok não seria diferente. É um bairro muito charmoso, com várias lojas e restaurantes chineses, e é mais agitado durante a noite. Mas nós visitamos durante o dia e achamos válida a visita. A Khao Samurut é aquela rua mais famosa de Bangkok. Todo mundo que desce neste país passa por essa rua. É aquela rua barulhenta e turbulenta, com turistas de vários países no mesmo lugar. Ali você encontra de tudo. Barracas vendendo as coisas mais diferentes possíveis. Até comer escorpião, vale aqui. É uma ótima opção para entender um pouco da cultura tão diferente da nossa. O Chato Chak Market é o maior mercado de Bangkok. Se você quiser levar lembrancinhas desse país, desse lugar tão diferente, vale a pena a visita. Aqui você encontra roupas, alimentos, acessórios em couro, bijuterias. Muitas coisas diferentes e interessantes para você levar para a sua casa. Muitos pontos turísticos você pode chegar através de barco, que corta o rio que passa pela cidade. É o Shaw Praia. Um passeio gostoso que passa pela cidade e você tem uma vista diferente, de um ângulo diferente. Lembrando que informações mais detalhadas dessa viagem você encontra no nosso blog AtéOndeEuPuderIr.com Esses foram alguns pontos interessantes de Bangkok. Mas a cidade tem muitos templos legais para você conhecer. Faz parte da cultura tailandesa. Então eu vou citar os mais importantes aqui. Wat Arun é um templo muito bonito que tem uma vista para o rio. O espaço é bem grande e as suas formas são diferentes. Mas no dia que estivemos lá estava em obras. Uma coisa que você pode fazer é se vestir com trajes tailandeses por uma bagatela de R$10. Tirar várias fotos interessantes nesse cenário que é muito diferente. O Grand Palace é o palácio mais importante de Bangkok. Você precisa visitar esse lugar. Ele é grandioso. Não só por suas formas enormes e douradas. Possui uma arquitetura incrível e diferente de qualquer coisa que você já viu. Também possui museus internos. Onde você pode entender um pouco mais da cultura tailandesa. E como viviam as pessoas ali. O templo de Yitramit é muito interessante. Porque ele tem um Buda de ouro no meio dele. No centro da sua sala. O templo da montanha é um dos mais bonitos de Bangkok. Não só pelo seu cenário muito diferente. Com várias vegetações e uma escadaria enorme. Mas por ter uma vista linda da cidade. Lá no seu topo você consegue ver a cidade por cima. De uma forma bem diferente também. Watipo é o famoso templo do Buda reclinado. Trata-se de um complexo de templos budistas. Em uma área muito grande e espaçosa. E muito bonita também. Ele é considerado um dos templos mais antigos de Bangkok. Aqui dentro você vai encontrar a maior coleção de imagens de Buda da Tailândia. E o Buda reclinado. Que tem 46 metros de comprimento. O Tuk Tuk é um dos meios de transportes mais clássicos da Tailândia. Você encontra em vários lugares. E muita gente usa para ter a experiência de andar em um automóvel tão diferente. E tão característico. Mas se você quiser ter uma boa experiência com transporte público. E economizar na sua viagem. Andar de metrô é a sua melhor opção. Ele chega em vários lugares da cidade. De forma muito eficiente e rápida. Esse vídeo então é para mostrar algumas palavrinhas em thailandês. E como você diz hi? Hi, soa-di-kha. Soa-di-kha. For women? Yeah, for women. And for men. Soa-di-kha. Kap. Yeah. Ok. And how do you say thank you? Kap-kun-kha. Kap-kun-kha. And kap-kun-kha. Kap-kun-kha. Yeah. For men. Ok. E aí, se animou de conhecer essa cidade turbulenta e mágica? Qual desses lugares você achou mais interessante? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.